Música Ellen Cristina, ela dá aula de artes plásticas aqui no César 602 Sul e vejam só, uma eco bag personalizada, linda, maravilhosa, que tem tudo a ver com a realidade que a gente está vivendo hoje de preocupação com o meio ambiente, com a sustentabilidade ela consegue aliar as artes plásticas com a questão do meio ambiente Música Começo com um texto teórico, explico para eles a imagem, mostro a imagem da pré-história até a arte contemporânea aí eles escolhem as imagens conforme os períodos da história eu trabalho com todos os períodos da pré-história até a arte contemporânea e aí eles vão repassando as imagens que eles vão vendo para as eco bags Música Só em você ter a liberdade de fazer o seu próprio desenho, desenhar, pintar, não tem nada melhor né Música O mais interessante é que além deles, eles aprenderem a reutilização, eles aprendem a história da arte que para mim é fundamental, porque faz parte da minha disciplina então o mais interessante é eles aprenderem, reutilizar e história da arte através das eco bags Música Música Você fica gostando de pintar? Adoro fazer arte, pintura, tudo que eu gosto A ideia é a gente fazer a divulgação do trabalho, da reciclagem e depois que nós divulgarmos para a escola toda aí a gente pode adquirir a eco bag para um valor simbólico de 1, 2 reais para que haja um retorno do material gasto por eles mesmos Música Quando eles terminam o trabalho, eles mostram a eco bag pronta colocam o nome deles para mostrar que foram eles que pintaram e depois colocam o nome do artista e da obra porque na verdade é uma releitura Música Vejam vocês então que pauta positiva e interessante da educação pública do Distrito Federal fazendo com que a escola abra as portas, promova uma oficina, conscientize, leve a educação não só para os alunos, como para a comunidade, as portas abertas para quem quiser vir de fora para cá, é uma capacitação sendo oferecida né Exatamente, tem todo esse conjunto né tem o aprendizado e assim até a questão financeira é da pré-história até a arte contemporânea Música 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 Música